Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje quarta-feira dia 19 de junho de 2024, que Deus abençoe sua quarta-feira, o gigante açude caixenhal nas últimas 24 horas diminuiu 1 centímetro, está na cota 92 no centímetro 47, chegando hoje um percentual de 36% da sua capacidade total, isso corresponde metros cúbicos, um volume de 2 bilhões 412 milhões de metros cúbicos, após o fim da quadra chuvosa, ele baixou 16 centímetros até hoje, as vazões para o rio Jaguaribe, está de 5 mil litros por segundo e para E.B. Castanhão, a estação de bobeamento que bobeia as águas para o Eixão das Águas, está de 3.905 litros por segundo. Se a gente comparar com a mesma data do ano passado, ele está com 4,44 pontos percentuais a mais. Já deixa seu comentário de onde você acompanha o nosso trabalho, lembrando que esse ano ele aumentou 5 metros e 18 centímetros. As águas do Velho Chico, esse ano chegou até o Arçudo Castanhão, boa parte foi transferida para a Fortaleza e alguns dias ela ficou sendo armazenada no Arçudo Castanhão, mas em um momento não está chegando as águas do Velho Chico. Para alcançar o péssimo da comporta, precisa subir 2 metros e 3 centímetros. A imagem linda, já deixa seu comentário, seu like, se você não é inscrito no canal desde Viana, te convida a se inscrever. Valeu pessoal, até amanhã, se Deus quiser.